GTA San Andreas, se não for o jogo mais conhecido da história, eu acredito que ele está entre os jogos mais conhecidos E o grande protagonista desse game incrível é o CJ, ou Carl Johnson, como você preferir chamar Enfim, durante o jogo, durante o game GTA San Andreas, a gente faz inúmeras coisas com o CJ E a gente passa por altos e baixos, vários perrengues E no final a gente consegue ter um personagem muito bem sucedido E, sei lá, alcançar a vitória dentro do jogo, vamos dizer assim Só que a grande questão galera, é o que acontece com o CJ depois do GTA San Andreas Eu dei uma olhada em outros games, como GTA 4 e GTA 5 E eu consegui trazer informações bem legais, bem relevantes Que mostram o que seria basicamente o paradeiro do CJ Ou o que teria acontecido com ele, naturalmente falando Ter todo aquele negócio de universo HD, universo 3D, blá 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 Mas com todas essas referências que a gente tem no GTA 4 e GTA 5 Não dá pra negar o que eu vou mostrar aqui pra vocês Então já deixa o like e bora começar Apenas recapitulando pra quem não lembra Na última missão do GTA San Andreas, a missão fim da linha, a última missão da história principal A gente vai com o Switch atrás do Big Smoke E depois a gente conseguir derrotar o Big Smoke Eles soltaram algumas palavras lá Dizendo por que que ele fez isso e tal e tudo mais Por que que ele traiu o CJ né No começo do game Ou vai lá, antes do começo do game Na verdade a traição começou Em seguida a gente vai atrás do agente Tempeny Que sacaneou a gente o jogo inteiro Fica aí com a última cena do game E aí Smoke, o que você fez fazer assim, mano? Foi os drogas ou o que? Eu me acreditava no dinheiro O poder Eu não me engano Oh, f***, mano Por que você não desculpe, mano? Uh oh Nós somos como família, homi Eu não tinha escolha, eu tinha que fazer Eu só vi a oportunidade Quando eu morro, todos vão lembrar meu nome Big Smoke Oh, f*** Depois da morte do Big Smoke O Tempeny ele acaba meio que se matando Caindo ali no meio da Grove Com um caminhão de bombeiros Quando a gente parte com um suíte E a gente vai perseguindo ele e tal e tudo mais Bom, logo após essa cena Que a cena, vai lá Acho que a cena final da história principal É onde a gente tem a cena mais importante Talvez do jogo Que indica pra onde o CJ vai E aí Ao passar disso, né Eu vou mostrando outras coisas pra vocês, tudo bem? E aí, agora que tudo está legal Nós temos que ficar no topo de nosso game Temos tudo em check O que é isso? Nós temos problemas em Ventura Problems em San Fierro F*** nunca vai acabar For sure Eu, eu, a família está aqui Mas nós temos que ficar tudo bem Porque muita gente tem os olhos Com essa cuticina a gente consegue notar o seguinte O CJ, ele agora é um empresário Bem sucedido no jogo, né E ao longo do jogo Sempre quando a gente vai evoluindo Principalmente passando de cidade em cidade A gente vai meio que se tornando um empreendedor dentro do game Então o CJ, ele tem os negócios dele em San Fierro Ele agora é sócio do Cassino em Las Venturas E ele não tem Ele também é empresário do Mad Dog E ele não tem, galera Mas nenhum interesse Nenhum mesmo Nenhum interesse em ser um gangster Porque do ponto de vista do CJ O bairro nunca deu nada pra ele E isso fica muito, mas muito claro Principalmente na missão Onde você tem que buscar o CJ Tem que buscar o suíte com o CJ Porque quando chega lá Eles começam a conversar E o único motivo pro CJ voltar pra Grove Street E você começar a arrumar toda a bagunça que está lá É porque o suíte é muito apegado a isso E ele não quer se desfazer Eu vou até deixar a cuticina aqui E aí O que é? 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 Como você está, mano? Eu estou bem, mano Ei, mano Estamos indo para o nosso novo lugar Nós temos uma casa, amor Nós estamos colocando em trabalho E a coisa está indo bem Nós temos um negócio no casino Nós temos um negócio no casino Nós temos um negócio no Fierro Estamos indo para a rap game Ei, mano Deixa eu te dar um novo roupa Come on New roupa? Nigga, o que o que é isso? O que você quer dizer, mano? O que é minha é o seu E você sabe isso Você nunca conseguiu, cara Eu preciso ir ver as coisas no Fierro Man, isso é o problema Você sempre é perpetrador Você está indo para o que é real Ei, mano O que é isso aí Você não quer estar no Fierro? Não Isso é exatamente onde eu quero estar O que você fez para o Fierro? Man, o que o Fierro fez para mim? Sempre me trago em mim Ever since I got out the hood Shipping crack That's everybody dream to get out the hood Man, you sound just like Smoke right now Então, mano Fica mais do que claro Que o CJ Ele não tem o mínimo de interesse De voltar, né A ser aquele gangster Que ele era no início do game Porque, mano Além de tudo que eu falei aí Ele também já tem a jetpack Ele já está muito rico Enfim O CJ Ele é outra pessoa Ele não é o mesmo personagem Do início do game E aí, tudo bem No final do game Que foi aquela cena Que eu tinha mostrado O Mad Dog Chega Querendo planejar Uma turnê mundial Ou já planejando Não sei basicamente O que seria, né E a gente já vê Que dali pra frente A vida do CJ Seria outra Mesmo que você conquiste Toda Los Santos E tal O CJ Ele tem que seguir a vida dele Sem ser o gangster Que ele era no começo do jogo Aí que a gente parte Para o GTA V, galera Que tem várias referências Ao GTA San Andreas Inclusive falando Qual seria o possível destino Dos caras que comandavam A Grove Street Dá só uma olhada E também durante a missão Safari Na quebrada Se você fugir Com o Lamar Usando o Franklin Ele vai rolar Um diálogo Bem bacana Sobre a Grove Street Antigamente Em um desses diálogos O Lamar Chega até a falar Que os chefes De lá Saíram E agora Estão em caminhonetes Ou mortos Dá só uma olhada E aí Ah A gente vê claramente o Franklin falando ali que ou eles morreram ou que eles devem ser gerentes agora Tipo mano, pro CJ morrer, vamos concordar que o cara teria que ser um mega ninja né velho O CJ ele entrou na área 61 pra roubar a jetpack E mano, e secultar tudo que você passa ao longo do jogo né Então o CJ morrer depois de tudo isso seria muita mancada Dessa forma né, o que sobra a opção é que eles sejam possivelmente gerentes Só que existe alguma referência a esses caras serem fodas né Ou pra onde eles possam ter ido depois de terem largado a Grove Street Bom, tem sim galera, e essa referência está no GTA 4 Eu demorei muito pra conseguir achar, mas eu consegui E aí, como o GTA 4 se passa no ano de 2008, é claramente pra onde o CJ pode ter ido E não só pra onde ele pode ter ido né Ou tipo o estilo de vida que ele vive, o que ele faz agora Enfim, todas essas coisas Também é dito né, em outras partes né Se você levar o Jimmy ou o Lamar pra sair no GTA 5 Claro, usando o personagem Franklin Muitas vezes você vai ver eles dialogando sobre a Grove Street Isso é muito comum tá galera, muito comum Em um desses diálogos, eles vão dizer que em algum momento antes de 2013 O alto escalão da Grove Street Femmes acabou abandonando nessa vida Acabou deixando as gangues de lado Que foi quando a Grove Street ficou vulnerável E os balas acabaram tomando a Grove Street Se você quiser entender um pouco mais sobre isso Eu vou deixar um vídeo aqui em cima explicando como os balas tomaram a Grove Street Partindo agora pra GTA 4 Se você vier nessa localização aqui do mapa Dessa segunda parte aqui da cidade Segunda ou terceira, sei lá Você consegue ver um pôster do CJ Meio que fazendo uma propaganda Gente, claramente ali é o CJ Pode até dizer que não é né Mas pra mim é, não tem erro Então é claramente ele rico Fazendo uma propaganda de algum item né Ou fazendo um merchan, sei lá Porque agora ele é um empresário influente Então, pronto Basicamente é isso que o CJ fez Em algum momento, como o Franklin acaba dizendo Ou o Lamar Eles abandonaram a vida deles E eles partiram pra ter uma vida de empresário O que impedia ele de fazer isso no GTA San Andreas originalmente Era basicamente só o Switch Só que uma vez que eles conseguissem convencer o Switch Todos eles abandonariam essa vida Já que eles não tinham o mínimo de interesse em continuar sendo aquele tipo de gangster Que mano, só tinha tudo a perder Não tinha nada a ganhar Uma outra coisa que o CJ fez após o GTA San Andreas Foi se inscrever nesse canal Então se você não se inscreveu ainda Depois de ver esse vídeo inteiro Você tá dando a maior mancada velho Se inscreve aí Porque esse vídeo deu bastante trabalho pra fazer E eu acredito que sejam informações bem relevantes E tragam a certeza do que aconteceu com o CJ após o GTA San Andreas Tem muita gente que vai ficar naquele blá 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 De universo HD, universo 3D Galera, não tão dizendo que são os mesmos universos O que eu tô dizendo é Como se desenrolou a história depois Porque mesmo que sejam em formas de referência Basicamente ele tá contando a história Do que aconteceu com esse personagem icônico dos games Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você discorda de algo que eu falei Ou quer acrescentar algo A minha explicação Comenta aqui embaixo Pra eu saber o que você acha Que aí talvez Eu possa até continuar isso daqui Em um outro vídeo Um abraço galera Até o próximo vídeo então E falou E falou E falou